da Rafaela Fernandes, da Suzana de Castro e do professor David Leman. É um prazer estar com vocês aqui hoje, é um prazer recebê-los no lançamento do livro aqui no BBCs, na UED. Eu convido inicialmente para compor a mesa, que já está composta, a professora Rafaela Fernandes, que é professora de Letras e Sociologia. Eu convido inicialmente para compor a mesa, que já está composta, a professora Rafaela Fernandes, que é professora de Letras e Sociologia. Eu convido inicialmente para compor a mesa, que já está composta, a professora Rafaela Fernandes, que é professora de Letras e Sociologia. Rafaela, pode desligar o som do YouTube? Eu vou lá. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Oi? Oi? Vocês me escutem bem? Ok. Oi? 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 Posso falar, então? Vocês conseguem me escutar bem? Tudo certo? Agora. Foi, ok. Então, a gente tem a professora Rafaela Fernandes, que co-ordena o Grupo de Estudos Decoloniais Carolina Maria de Jesus e é parte do Instituto de Estudos Brasileiros da UISP. Tem vários, a Rafaela tem vários livros sobre Carolina de Jesus e é parte do Conselho Editorial da Companhia das Letras, que está organizando e editando obras completas de Carolina de Jesus. professora Mary Castro, é um prazer tê-la conosco, professora de Sociologia, pesquisadora visitante da UERD, do PPCS aqui no Luderg, com bolsa da Raperge, também pesquisadora da Flaxo aqui no Brasil, que desenvolve pesquisas sobre feminismos, trabalho doméstico, remunerado, reprodução social e estudos comparativos entre autoras afrodiaspóricas, norte-americanas e brasileiras, sobre o tema de maternidades e estudos de casos sobre mães e violência policial no Rio de Janeiro. Também é um prazer receber a professora Suzana de Castro, que é da pós-graduação, que é da filosofia, da pós-graduação da UFRJ. professora Suzana, bem-vinda, co-ordena o grupo de estudos decoloniais Carolina Maria de Jesus também, o Laboratório Antígona de Filosofia e Gênero da UFRJ, coordena a coleção Pindorama, da editora Petru, e tem vários livros e artigos sobre perspectivas feministas e decoloniais. Por último, mas não menos importante, temos o professor David Lerman, professor da área de Antropologia, que é professora emérdida da Universidade de Cambridge, em Londres, autor de After the Colonial, pela editora Cambridge, em 2022, latino-americanista, de renome internacional, no campo de estudos sobre política, desenvolvimento e religião. desde os anos 60, faz pesquisa sobre a América Latina, Chile, Equador, México, Brasil e Israel. No seu livro citado, desenvolve um debate teórico, a partir de um debate teórico, críticas a alguns atores da corrente decolonial, latino-americana em particular, e outros projetos, vem há um tempo desenvolvendo pesquisa empírica sobre o neopentecostalismo, com ênfase em igrejas no Brasil, e suas ligações internacionais. Bem-vindo, professor David, é um prazer tê-las aqui. O livro Saberes Decoloniais, é uma coletânea de estudos, estudos de casos voltados a privilegiar... Cadê o livro? Mostra, né? Mostra, né? É uma coletânea de estudos de casos voltados a privilegiar conhecimentos vários de povos originários, autores afrodiasfóricos, latino-americanos, em especial acessando o que vem sendo produzido em perspectivas decoloniais, no campo das ciências sociais, das artes, do cinema, da oralidade e da literatura. Ou seja, por busca de saberes de resistência, críticos e com a história sobre a humanidade, nos chegou como salvação e destino. A gente está com uma preferência aqui, tendo a Europa e os Estados Unidos como paradigmas de uma universalidade imaginada. Advoga-se o crivo da análise da propriedade desses, se não se discute como raça, gênero e classe, são dimensões fundamentais e estruturantes de histórias, diversificando sujeitos, inclusive de resistências e por mudanças sociais. não alinhadas a contextos de desenvolvimento afins ao capitalismo, patriarcalismo, racismo e globalização orientada aos economicismos. É um prazer estar aqui, vai ser um prazer assistir, que eu vou me mover, deixar vocês discutindo, vou absorver o conhecimento. Nós vamos passar agora para a Rafaela Fernandes, que vai nos falar sobre o livro que co-editamos. Rafaela, a palavra é com você. Então, boa tarde a todos, a todas e a todes. Vocês me desculpem, eu não estou com imagem aqui, porque a gente está com uma dificuldade hoje na USP em relação à internet. Eu espero dar conta de terminar a apresentação, que ficou a meu cargo. Primeiro, quero agradecer o convite do professor, aceito pelo professor David, de discutir com a gente a obra, a presença da companheira de trabalho, de militância também, Suzana, e, claro, a amada e querida amiga, companheira de trabalho, Mery. Eu vou, eu fiquei a cargo, a minha cargo ficou a apresentação dos capítulos, mas antes eu quero dizer que, como surgiu a ideia desse livro, esse livro surge a convite da professora Suzana, que vai falar daqui a pouco da coleção, e que disse da importância de a gente realizar um novo número dessa coleção, que ela vai explicar o que é, que pudesse trazer saberes decoloniais passando por várias disciplinas. E ela perguntou, olha, o que você acha que poderia fazer esse livro com você? Imediatamente nós pensamos na Mery, nome incontornável aí para a gente pensar. Então, foi um cruzamento muito bacana, porque a Mery é socióloga, eu fiz sociais e depois rumei para o curso de letras, então a gente se juntou e pensou em nomes de pessoas que pudessem colaborar hoje e que estejam fazendo uma práxis, que estejam fazendo uma práxis decolonial, que pudesse trazer essas experiências para a gente nesse número. Então, aqui tem alguns nomes que vieram ao meu convite, outros a Mery. Então, vou falar um pouquinho o que cada um produziu dentro desse texto. E aí a gente iniciou, nesse livro, a gente iniciou a abertura desse livro no prefácio saudando o grande orixá, Laroyê, Exu ou não, Exu Mojubá, que abre os caminhos, e assim como a presença desse orixá, que abre os caminhos para esse trabalho de decolonialidade, que é um trabalho que a gente sabe que não foi iniciado agora e também não finalizará agora, é um processo em andamento, a gente salda já a partir do primeiro texto dessa coleção, que foi o texto Exu no Corpo, Território, do professor escritor negro Tejair Dionísio. Então, ele faz uma espécie de, nesse historiar personagens negras, dentro desse texto, que são acessadas destacando representações do arquétipo de Exu e cotidianidades do corpo negro e periferias do Brasil periférico. Ele tem como referência, nesse texto, alguns contos dos cadernos negros, separado por três décadas, de ensaio, poemas e contos de 2008, e vai fazendo uma reflexão sobre a história da África, da cultura negra, as formas de racismo, dentro do Brasil, e como que a personagem Exu, nessa literatura, ela vem como uma força para, não só como um estratagema de luta e resistência para a população negra brasileira, mas também fazendo eco a operacionalização da Lei 10.639, que diz que devemos incluir a história e a cultura afro-brasileira. Então, um texto muito interessante, ele vai fazer essa análise, todo o texto é um empreendimento decolonial, a partir, sobretudo, desse operador, da maneira como ele opera os orixás, e a presença de Exu como personagem dentro dessas narrativas. O segundo texto do livro, A Literatura de Carolina Maria de Jesus, como denúncia ao racismo numa perspectiva decolonial dos espaços escolares, um texto que foi assinado pelo professor de escola pública, pesquisador de Carolina Maria de Jesus, que está aí na imagem, que também é uma grande referência para o nosso grupo de estudos, Carolina Maria de Jesus. Ele vai, juntamente com a Ana Márcia Lima Costa, mostrar para a gente como os professores, na atualidade, vêm trabalhando com os escritos de Carolina para descolonizar os espaços escolares. Então, é interessante, porque ele vai fazer um estudo aí de caso mesmo, mostrando como isso acontece na prática, como Carolina, então, é uma persona e personagem fundamental para descolonizar os espaços escolares e emancipar corpos negros e periféricos, nas escolas públicas, sobretudo. Já no terceiro texto, Materiais Orais e Decolonialidade, Reflexões Necessárias, a gente tem um trabalho muito interessante da professora Maurem Pavão Vidal, que, inclusive, tem trabalhado no grupo de poéticas orais e decoloniais. E aqui ela conta para a gente, ela faz uma espécie de narrativa mesmo dessa pesquisa que ela vem desenvolvendo no LAMO, que é o Laboratório Nacional de Materiais Orais da Universidade do México, e ela vai mostrando para a gente como esses conceitos de decolonialidade contribuem, sobretudo a partir de Minola, Aníbal Quirrano, Catarina Walsh, contribuíram para a formação desse grupo para debater a decolonialidade na América Latina. Depois, no próximo texto, Curtas Brasileiros, Laboratório de Estéticas Insurgentes, assinado pela Camila Osório Ortiz e a Tereza Maria Speyer, que são professoras da UNILA, da Universidade da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, elas partem também dos debates decoloniais para pensar o cinema, no caso Curtas, especificamente, onde aparecem personagens negras. Então, aqui também a gente tem um texto interessante para pensar essa práxis decolonial no âmbito audiovisual. E, na sequência, a gente tem um próximo texto que foi assinado, só um minutinho aqui, por Mário Rodrigues Renner, que é um professor colombiano, Bruna Macedo, que é uma professora brasileira, e Penélope Serafina Brueira, que é uma estudante de mestrado, todos eles também alocados na UNILA, na Universidade da Integração Latino-Americana, e que vem desenvolvendo, junto ao laboratório de tradução, traduções descolonizadas de autores latino-americanos. Então, no caso aqui, eles estão analisando, no texto, Deslocamento de Carolina na América Hispânica, alguns apontamentos a partir da tradução de quarto de despejo para o espanhol. Eles narram para a gente como foi a experiência de traduzir Carolina, retraduzir Carolina em 2019, a partir das vozes do que seriam as Carolinas hoje em Colômbia. Então, vejam, é uma tradução coletiva e decolonial, no sentido de que eles buscaram não apenas traduzir Carolina a partir de um espanhol da Academia de Letras Espanhola, mas buscaram as Carolinas, as vozes das mulheres negras em Colômbia para realizar essa prática tradutória a partir do decolonialidade. Na sequência, a gente tem o texto da Amanda Volotão, onde ela vai fazer uma análise de um texto específico, um romance, da Cidia da Silva, escritora negra, Um Exu em Nova Iorque, que foi publicado em 2020, e o Metade Cara, Metade Máscara, da escritora indígena Eliane Potiguara. E aí ela vai trazer o conceito de ancestralidade, que nos é tão caro quando estamos falando de decolonialidade, mas para entender a ancestralidade não como algo estático, mas como aquela tradição, um processo sempre de fluidez, resistência e movimento espiralar, se a gente quiser pensar aqui numa conceituação de tempo da professora Leda Martins. É um texto bastante interessante também. Na sequência, a gente tem também um trabalho de um grupo de estudos, da professora Marcia Esteves Calazans, Marjolie Agonesi, e a Cristina Bartolomeu, que se titulado Mulheres e Tradicionalismo Gaúcho. Então, aqui também elas trazem toda uma discussão sobre a figura do feminino nesse espaço, que a gente sabe, bastante problemático também, da experiência de mulheres no sul do Brasil, e como essas mulheres, de alguma maneira ali, criaram formas de resistência contra o patriarcado colonial. Também fazem uma leitura a partir do feminismo decolonial. Depois, em Desencontros entre Cosmovisões Africanas, a gente tem um texto maravilhoso da pesquisa da professora Mary Castro. Eu não vou falar desse texto, porque a gente sabe que o David leu e vai comentar, então eu vou deixar para ele discutir esse texto da Mary, essa complexidade desse texto, dessa pesquisa brilhante da nossa querida companheira. Depois a gente tem o texto Literatura e Narrativas de Libertação, Maya Angelou e Bell Rooks, onde a nossa querida Suzana traz aí narrativas de mulheres negras, especificamente na obra Cartas para Minha Avó, da Bell Rooks, e eu sei porque O Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, para mostrar também para a gente como que a questão da memória, da mulher negra, as vivências e as experiências dessas mulheres enquanto narrativas de si contra coloniais também fazem parte de um processo decolonial. É interessante porque ela traz escritoras negras que também estão alocadas dentro do que a gente pode pensar dentro de um leque maior da discussão do feminismo decolonial, que é o próprio feminismo negro. Então talvez a Suzana vá mostrar um pouco para a gente essas intersecções. E aí, na sequência, a gente tem mais um texto sobre Carolina, que não à toa está aí na minha imagem. A Carolina é uma espécie de Exu que percorre todo esse livro. E nesse texto do pessoal do G.P.L.A.D., que são estudiosos da decolonialidade, professores do Maranhão. Nesse caso, foi assinado pelo Jairo Lennon e pela Cláudia Moraes, texto chamado Nas Margens da Literatura e a Crítica Social, uma análise de Carolina de Jesus em Diário de Bitita. É interessante porque eles vão fazer uma análise sobre a Carolina a partir de uma concepção de uma escrita de si, de uma escrita negra, de uma contraescrita, de uma escrita que vem a contrapelo da história e que serve como... Ela descoloniza a história e a literatura a partir do momento em que Carolina em Diário de Bitita ressurge como uma intérprete do Brasil. Então, Carolina descolonizando mais uma vez. E, finalmente, um texto assinado por mim e pela Mery. nós unimos esse texto, Mery, surge de uma aula que nós fizemos uma troca, a Mery deu uma aula, minha aula na Unila, e aí surge a ideia de a gente escrever esse texto sobre decolonialidades, em plural, resistências, literaturas no Brasil, onde nós discutimos um pouco como se dá o giro decolonial no contexto da literatura que vem sendo produzido hoje, tendo como, mais uma vez, uma grande figura decolonial Carolina, mas focando no slam, que é essa poesia falada, realizada nos espaços periféricos, realizada por periféricos nos centros da cidade, entendida como uma forma de constituição de novos imaginários, rumo a uma percepção de novas sensibilidades, e que a gente sabe que vem ao encontro aí do nosso, nossa caminhada, do nosso trabalho de descolonização contínua e contra a colonialidade. Então, eu fico com o convite, eu espero que vocês gostem, a gente finalizou também essa apresentação saudando novamente Exu, porque, assim como o Exu abre os caminhos, ele fecha, mas ele fecha para abrir novamente nesse círculo desse tempo espiralar da vida cosmogônica desde a Bia Yala. Então, fica o convite aí. Um abraço, obrigado pelo convite. Um pouco. Tudo bem? Eu vou falar um pouco de duas peças, principalmente a essa última, que a Rafaela se referiu, que nós coassinamos para um pouco da discussão crítica do conceito de o giro decolonial. Mas, antes disso, eu queria agradecer muito esse evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a Mayra Cobre, e também a co-coordenadora, que ela é co-coordenadora, junto com a minha orientadora, Clara Maria Araújo. Acho que não tem nenhum problema com as coisas que eu vou dizer, viu? Não estou dizendo que ela assina embaixo, nem assina nem assina o que eu assassino. Então, vamos seguir. A Clara, que é co-coordenadora com a Mayra do Luderg, núcleo de estudos em desigualdades contemporâneas e relações de gênero, e teve uma equipe, não parece mais essa aparência, e é interessante que na cultura ígubo e na cultura iorubá se faz uma crítica autores que seguem essa cultura, do termo cosmovisão ocidental e gostam mais do termo cosmopercepção, porque, por exemplo, na cosmovisão nós estamos vendo uma mesa que parece muito simples, só que quem entende aqui que toda essa parafernalha é virtual é a Clara Falkhaber, que é uma das doutorandas do Luderg, do PCI, elas foi, colaboraram com ela, nós há 15 dias que estamos organizando, vejam o que está atrás das aparências, que é algo que é um princípio básico em filosofias e etnicidades como ígubo e orubá, que tem muitas coisas por detrás para vir. Por detrás estiveram a outra doutoranda Rafaela Camilli e também Anastácia, essa pós-doutoranda Anastácia Cristina e a nossa recente doutora, eu já digo nossa porque eu já me trouxe do Luderg e do PCI, já a doutora Isadora Viana. Queríamos agradecer também que está nos bastidores ao Wagner Wagner Aguiar, secretário do PCI e ao Rodrigo que faz parte da secretaria do PPCI. Eu agora queria umas palavrinhas sobre por que e como é que eu cheguei ao conhecimento decolonial e o que que eu assumo como perspectiva feminista decolonial, que são várias, são várias perspectivas feministas decoloniais. Então, há que tomar cuidado também quando se fala em perspectiva decolonial e perspectiva feminista decolonial. Eu não quero dar nenhum spoiler, mas já anunciando que o grande amigo e eu muito sugiro a vocês, enfatizo leitura do livro dele, lamentavelmente, que não está publicando, After decolonial, depois do decolonial. Quer dizer, o spoiler é que eu fiquei felicíssima de alguma forma, me senti parte, não sei se o David vai concordar, de nos sentirmos parte um pouco desse depois, o day after, o depois do decolonial. Bom, primeiro, por que uma pessoa como eu, uma história de vida intelectual e militante feminista, emancipacionista e mais relacionada aos debates marxistas, hoje também me atrai tanto a perspectivas, algumas, algumas perspectivas feministas decoloniais. Desde 1960, eu estou envolvida em estudos sobre trabalhadoras domésticas organizadas e já naquele período tínhamos certos desconfortos com alguns cânones de debate sobre sindicalismo e sobre sujeitos da história, questionando singularidades do trabalho doméstico, quer para reprodução social, quer no plano de resistência às relações de trabalho capitalista e sua realização no Brasil, em que não só classe, mas raça e gênero são estruturais fundantes e vem, então, é um tipo que veio com a colonização e faz parte de uma colonialidade, ou seja, que se reproduz hoje não igual aos períodos coloniais, mas que se reestrutura com as mesmas hierarquias e com as mesmas marcas que colocam em termos do capitalismo periférico que nós vivemos e no patriarcalismo aqui, a questão de raça. E a questão de raça para as trabalhadoras domésticas cada vez mais é uma marca fundante. Nos debates decoloniais, eu identifico com as críticas também a modelo de desenvolvimento baseadas quer no produtivismo como a competência, competição, propriedade privada e consumo, ou seja, da esquerda e da direita. E também um debate que tem nos decoloniais de requalificação do valor do trabalho doméstico para a reprodução social. Inclusive, um autor que é do núcleo e colabora com o Maldonato Torre, que é o João Bernardino Costa, ele tem um livro de 2007 que é a sua tese de doutorado que é Sindicato de Trabalhadoras Domésticas no Brasil, Teorias da Decolonização e Salbeiros Subalternos. Vocês veem aí a marca de Gramsci, a questão dos saberes subalternos que muito influenciou o saber decolorial ainda que alguns não digam. Porque, como diz a Balestrine, que é uma das críticas que se faz ao chamado núcleo duro da modernidade e colonialidade, os primeiros autores que desde 60 iriam trabalhando com a decolonialidade, muitas coisas que já se discutia por autores na América Latina, aparecem, às vezes, como um novo nome, como uma invenção própria. Então, esse Antidimio e Dilúvio, há que se questionar, que, aliás, não é só próprio do debate decolonial, essa questão de Antidimio e Dilúvio parece que é alguma coisa que está até se propagando mais com os identitarismos e os cancelamentos. os trabalhos da Silvia Frederic também muito me levaram para apreciar alguns feminismos decoloniais. Sua crítica à esquerda, à esquerda, das teses originais de Marx, que datam, que põem em data a acumulação primitiva e a desconsideração do trabalho doméstico, não remunerado e não remunerado, com o seu valor, não só na nível da micropolítica para as famílias, para as mulheres que trabalham fora, mas também para o sistema para a acumulação capital. A nível mais local, empírico da micropolítica, muito contribuíram para o alinhamento a vários trabalhos feministas decoloniais e aqui uma declaração de amor pública à convivência na UFRJ com a Suzana de Castro, no período que eu era professora visitante, com os trabalhos coordenados por Suzana, os debates por ela incentivados nos fóruns sobre feminismo decolonial que ela coordenou e principalmente sua ênfase que é algo também típico do debate decolonial, o desilenciamento ou a visibilidade de autoras nacionais não canônicas muitas delas desconhecidas que estão sendo agora. Vocês viram que até na Inconfidência Mineira deram como celebridade, descobriram que teve uma mulher que participou da Inconfidência Mineira aipólita, quer dizer, agora, e isso é uma contribuição do conhecimento de perspectiva feminista decolonial, quer dizer, tirar muitas dessas mulheres da periferia, mulheres que eram desconhecidas, mulheres do sul, mulheres muitas de favelas que têm trabalhos em várias áreas. Bom, também tive uma experiência muito interessante com a Suzana de Castro, que era algo que tanto a Suzana de Castro como uma outra grande amiga que nós trabalhamos junto, que a Heloísa Buarque de Holanda tem e que é uma marca do decolonial feminista, do decolonial da perspectiva feminista decolonial, de unir o conhecimento universitário e o conhecimento dos movimentos sociais. Então, me lembro que quando a Suzana fazia os cursos de extensão que nós discutimos naquela biblioteca pública, na biblioteca pública foi um público aberto, debates de autoras às vezes muitas pouco conhecida e a convivência com a Universidade das Quebradas, a Universidade das Quebradas, que é coordenada pela Heloísa Buarque de Holanda e os trabalhos no grupo decolonial da Carolina de Jesus, coordenada por Rafaela Fernandes e Suzana de Castro. Eu vou citar uma autora, como eu disse, há várias perspectivas feministas decoloniais. Não só o conhecimento decolonial tem várias correntes, vários autores, como também as feministas decoloniais. Uma que eu gosto muito, talvez, porque ela trabalha numa área que eu trabalho, que é de pesquisas com trabalhadores de limpeza, trabalhadores domésticas, que é a François Verger, é da ilha, de uma ilha que foi em concessão da França, aí é de restauração. Reunião. Reunião. Segundo Verger, eu creio que o que ela diz, eu me identifico, foi pensando nessas mulheres, em suas lutas e suas vidas, que eu propus um feminismo decolonial radicalmente antirracista, anticapitalista e antipiralista. O feminismo dá escuta, a escuta dos combates de mulheres mais exploradas, das empregadas domésticas, das profissionais do sexo, das queer, das trans, das migrantes, das refugiadas e daquelas para quem o termo mulher desigui numa posição social e política não estritamente biológica. Um feminismo, não o feminismo, e, portanto, aberto a questionamentos. E um dos questionamentos é a defesa do universalismo universalismo abstrato. Uma coisa é a defesa dos direitos humanos como universais, dos direitos das mulheres como universais, mas falar das mulheres em abstrato, universal em abstrato, no fundo, não é nada abstrato. Tem, geralmente, um homem louro branco da Europa ou dos Estados Unidos ou do Brasil ou da classe média alta por detrás. as possibilidades de reversões análises que não buscam o reconhecimento das instituições, mas se ancoram nas lutas com suas perdas e alegrias. No desencontro entre cosmo-percepções africanas, etnias que trabalha mais com a etnia iorubá, primeiro, a ideia é de questionar uma África universal e falar mais nos debates da identidade. Segundo, fazer uma análise histórica do que seria antes da colonização, antes do século XVI e o que seria agora. E como certos conceitos de hoje não servem para aquele período e vice-versa. Então, eu só vou falar um resumo porque é uma espécie de trailer, inclusive para interessar vocês a comprarem o livro que eu acho caríssimo, terrível, como é que é um livro que se chama Decolonial. Gente, a gente tem que decoloniar também as editoras do Brasil, porque uma editora que se diz que trabalha com livros decoloniais e o livro custa R$ 110, fui eu que comprei, vocês, por favor, comprem. Se não puderem comprar, se não puderem comprar, falem com seus amigos brancos, estudantes de classe média que comprem, porque eu vou contar um segredo para vocês. R$ 110, o e-book custa R$ 25, acabou, você vê que eu sou ótima marqueteira, não é bom? No artigo que o Dave vai criticar, onde eu espero ter um fogo amigo do Dave, olha, ele está batendo as mãos, não sei se vai ser fogo amigo, não, mas o fogo amigo do Dave, no meu artigo, são notas modeladas com o objetivo de contribuir para debates sobre reprodução social, trabalho doméstico e maternidade, que eu continuo. É também parte hoje de um projeto de vida que se norteia por decolonizar saberes, no sentido de mais conhecer sobre a mãe áfrica por autores e autoras africanas. Considerar que a nossa ancestralidade comum e de alguma forma lidar criticamente com a minha branquitude. Aliás, quem me olhar de costa vai ver que eu não tenho nada de branquitude, pelo menos da cintura para baixo, mas a história que a minha avó contava é totalmente diferente da minha mãe. minha avó contava a história de escrava, junto com o senhor e de ciganos. Minha mãe, não, era só de espanhóis ricos que chegaram e espanhóis ricos na Bahia. Bom, coisas de família. Após breve referência às etnias Ígibo e Yorubá no artigo e às autoras nigerianas Amadilmi e Yoyumi, eu discuto o artigo de Amadilmi, mais referido à cultura Ígibo e às publicações de Yoyumi que decolam da filosofia de vida da cultura eorubá, atacando críticas dessas atores a populações feministas ocidentais sobre gênero e maternidade, não no sentido de cancelamento. Inclusive, há que usar com bastante cuidado esse conceito de eurocêntrico, não é tudo que vem da Europa, não é tudo que vem dos Estados Unidos, mas é o conhecimento que nos chega sem passar pelo crivo da pesquisa empírica, da pesquisa antropológica ou da pesquisa reflexiva sobre conceitos. De Yoyumi, eu penso o conceito que ela fala de matipotência, sugerido pela cultura yorubá, e o que ela considera como matipobia, que é um conceito da Adriane Riche, que diz, segundo a Adriane Riche, no Ocidente, nenhuma mulher quer ser igual à sua mãe. Eu acho que há exageros de ambas as partes, porque tem algumas coisas que eu queria ser igual à minha mãe, outras não, somente ser mãe como ela, mas é outra coisa. identifico, acima de tarde de emergência, a propriedade de uma melhor, a potencialidade da maternidade para a reprodução social, mas eu não vou apresentar esse artigo porque o David vai melhor criticá-lo. Eu queria falar algumas coisas que é a perspectiva crítica que me aproximo do debate decolonial e que está nas notas sobre decolonialidade do poder e giro decolonial na literatura. A Rafaela Fernandes reflete sobre o Islã das Meninas como um tipo de literatura de corpo subalternizado e como tal gênero se enquadraria no debate sobre giro decolonial, conceito muito usado na literatura decolonial. Eu acho que hoje eu trocaria esse giro decolonial por um conceito que vem da Maria Logoni que é a virada feminista do decolonial que me parece que é mais apropriado do que o giro decolonial. O giro decolonial é usado por autores clássicos do grupo Modernidade e Colonialidade como o Tirano que, segundo Maria Logoni usam uma noção convencional universalista sobre gênero no período colonial e desconsidera o papel da heteronormatividade nas relações de dominação pela igreja e o Estado mesmo no período colonial e como hoje nas atuais colonialidades. Entre parênteses, a filha de uma amiga minha uma semana atrás foi, queria se casar pela igreja e foi fazer os célebres cursos pré-matrimoniais. Aí o padre me perguntou que bom, quantos filhos vocês vão querer ter? Ela e ele disseram nenhum, não queremos ter filho, então não caso. Não caso porque na igreja é crescer-vos e multiplicar-vos. Se não quer casar, não tem que entrar para a igreja católica. Se não quer ter filho, não tem que entrar pela igreja católica. Ou seja, vejam como isso é uma colonialidade. Se me anima, e aí eu vou terminar um pouco, se anima a decolonialidade como contracorrente a tendências conservadoras e a perspectiva de um outro contar sobre a colonização das Américas, ressaltando sua importância na inauguração do sistema mundo contra uma modernidade, colonialidade consolida privilégios, quer dizer, dos colonizadores, eu creio, por outro lado, que há que tomar cuidado com algumas formas como se vem usando o debate do decolonial. Primeiro, muito se fala, porém pouco se aprofunda e se alerta sobre dimensões que necessitam mais estudos. A perspectiva decolonial não permite identitarismos nem cancelamentos, isso não é decolonial. Quem diz que usa o decolonial para cancelar outros, não, inclusive porque o decolonial trabalha com o pluriversal e não com cancelamentos. Segundo, há que considerar as bases geoculturais e epistêmicas do que vem se escrevendo sob perspectiva decolonial, ou seja, como nos textos de autores básicos dessa perspectiva mais se decola a partir da colonização da América Hispânica e de uma resistência comunitária de povos originais da região andina à tal colonização que pouco ainda se reflete, que é algo que a Suzana vai mais falar, que ela vem trabalhando sobre isso, que pouco se reflete sobre a herança da colonização portuguesa e o apelo do racismo cordial e o afeto paternalista e erótico que freia rebeldias, romanciando e domesticando os subalternizados no Brasil. Quer dizer, as especificidades das relações sociorraciais entre os brancos, os povos escravizados e os povos originários. O fato do risco contra o risco é outro problema que há de se mais discutir. O fato do rico conceito de raça que embarda o conceito de giro decolonial e que foi cunhado por Maldonado Torre em 2006, inspirado nos trabalhos seminários de Aníbal Piano, deve pedir mais corpos e referências a diversidades étnicas e diversidades entre aqueles com a mesma composição racial. O embasamento em pesquisas históricas, antropológicas e representações sobre o pensar e estar do povo como uma literatura de tal norte a fim de que, como bem coloca dois autores que são críticos do debate decolonial, Mikael Kahn e o Ibraga, não resbalha a perspectiva decolonial no que encerrou o pensamento pós-colonial, ou seja, viés culturalista com ênfase em debates sobre epistemologia, sem análises históricas contemporâneas de casos nacionais e assim separar a questão da decolonialidade, o saber daquela da colonização do poder e qual é a sua realização no capitalismo contemporâneo. Três, a dúvida sobre a existência de um campo para debates sobre como discutir numa perspectiva decolonial a relação intrínseca entre raça e modernidade sem necessariamente cair em outro extremo, qual seja, considerar apenas como possíveis sujeitos de rebelião, os povos originários, os negros e suas diásporas ou a mulher de determinada classe, etnicidade, raça ou sexualidade, excluindo outros subalternizados. Então, como incluindo todos como sujeitos considerando situações e tempos históricos? Quarto, o cuidado do acervo de trabalhos em ciências sociais na América Latina sobre temas que em alguns autores do grupo Modernidade e Colonização, pioneiros no debate sobre colonialidade e decolonialidade. Muitos temas aparecem como originais ou novos, como, por exemplo, a crítica aos projetos que enfatizam a equação de desenvolvimento e produtividade e que não são. Finalmente, no debate sobre decolonialidade e do saber, se postula a chamada forma não eurocêntrica de saber, poder, como os que modelam perspectivas sobre o bem-viver e o ecofeminismo, assim como se deu a tentativa de inclusão de saberes comunais e a perspectiva do bem-viver na constituição do Equador e da Bolívia. Este é um campo que pede muito mais análises. Para alguns analistas, não vingaram as tentativas de institucionalização daquela perspectiva, embora se a tenha incluído nas constituições da Bolívia e do Equador. há que mais estudar se os debates decoloniais têm uma aplicação micropolítica ou se também macropolítica. Termino também outro tema, vou pular, termino, outro tema de debate sobre a ser original do grupo modernidade e colonialidade, que tanto influencia perspectivas, seria a crítica aos marxistas, considerando que teriam marginalizado a conjuntura histórica dos grupos não-europeus, das etnias não-ocidentais e assim teriam também recorrido o mecanismo da colonização. Este é um ponto que tem alguns pontos válidos, mas é polêmico, qual seja a leitura do marxismo por autores do grupo modernidade e colonialidade. Segundo Michel Cain, tal crítica seria mais aplicável ao marxismo vulgar, economicista e determinista. Ele lembra que Quirrano se orientou pelo célebre indigenista marxista e peruano Carlos Mariátegui, nascido em 1894, cujo projeto era um socialismo indo-americano que combinava reflexões sobre a literatura romântica à época e um marxismo afinado com o pensamento de Gransky e de Benjamin. Segundo Michel Ovi, em estudo sobre Mariátegui, sobre as suas obras, Mariátegui, durante sua estada na Europa, assimulou não só o marxismo, mas alguns aspectos do romanticismo contemporâneo, Nietzsche, São Bergson, Miguel de Unamuno, Sorel e o Turealítico. Uma questão também polêmica é a escalada das transformações possíveis quanto à decolonialidade do poder. Bom, termino com isso dizendo que me aproximo, então, do feminismo decolonial em especial de Segato e de François Verger, mas também com várias aproximações de autora que mais tem influenciado os debates da Suzana, quem eu passo agora, que é a Maria Lugones. Obrigada, pessoal. Palavra, Suzana. Bom, obrigada, Mari, é um prazer estar aqui, agradeço a acolhida da Mayra, Cobre, do PCI, do BCI, e do Berg. A Mari estava com a gente num período lá na UFRJ, que foi um momento de parceria, Mari, uma pessoa que é amiga da minha família e também eu tenho uma relação de amizade muito longa. E Rafaela, grande amiga, companheira e parceira de várias lutas e estou conhecendo o David aqui pela primeira vez, é um prazer estar aqui com ele e com vocês. A Mari combinou comigo que eu ia falar da coleção, então vou ficar falando, vou falar um pouco da coleção, apresentar a coleção para vocês e eventualmente um debate mais teórico que a gente possa fazer a gente faz depois. E trouxe uma provocação também, uma coleção, uma das questões que a gente se depara nos estudos decoloniais é a questão da geopolítica do conhecimento. A gente acaba no Brasil e nos países colonizados, da colonialidade, a gente acaba lendo mais autores estrangeiros do que até mesmo autores latinos ou brasileiros, porque isso é poder, conhecimento é poder. Tem um texto muito famoso do Gross Fogel que ele fala, em todas as universidades do mundo se lêem autores de seis línguas. Enfim, nem sei se o português nem está entre essas seis línguas, mas a gente fica traduzindo, 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 e não se incentiva à produção nacional. Então, essa coleção, a PQ, é uma coleção pequena, caseira, essa editora é pequena, ela é caseira, não sei se por causa disso os livros saem caros, não estou justificando, são caros, eu acho absurdo cobrar esse preço, mas nela a gente tem eu e a Caroline Marim, que é minha colega, minha amiga, a gente dirige essa coleção que se chama Pindorama. Pindorama é uma coleção que tem por linha a publicação de textos de autoras, autores, autoras, que divulguem o pensamento que a gente chama, como a Aline Pataxó chama, uma autora indígena muito boa, que eu conheci recentemente, a importância de descarabelizar o pensamento. Então, a gente está abrindo as portas para todos os autores que queiram descarabelizar o nosso pensamento, que ainda é muito colonizado e para aumentar a mentalidade que é da subalternidade. E se a gente não descarabelizar, a gente vai continuar na dependência. Então, a gente fez um primeiro livro que foi Estudos em Decolonialidade e Gênero. Esse livro é o resultado de um curso que eu dei na pós-graduação, eu pertenço à linha Gênero, Raça e Colonialidade, do PPGF, e os trabalhos no curso que eu dei sobre o Lugones estavam maravilhosos, aí eu falei, vamos fazer um livro só sobre os trabalhos da Lugones, então, esse livro é muito bom, recomendo a leitura, tem textos que vão trabalhar com questões levantadas pela obra da Lugones, que é conhecida como a pioneira do feminismo decolonial, principalmente no seu texto Gênero e Colonialidade. Foi nesse momento da editora que a gente teve o encontro, que foi a primeira jornada de estudos de gênero, que a gente fez junto com a Heloísa Buar, que o Mery estava junto, e foi uma proposta que a gente fez uma reunião e a gente pensou, qual é a nossa característica enquanto feministas decoloniais brasileiras? Nem que decolonial para a Mery e a Heloísa, que são de outra geração, decolonial parece moda, parece uma palavra assim que não abarca o feminismo emancipatório, mas a gente quer entender qual é a nossa contribuição dependorando, nós que somos ameríndios, que somos afro-diaspóricos e que também somos lusitamos, temos características que são diferentes da América hispânica, com um tipo de movimento indígena específico, de tradição incaica, asteca, maia, que eram povos com estado, como vai dizer Pierre Clastra, e nós temos a tradição de povos sem estado. Então, a gente sempre, a partir desse momento eu entrei nessa onda de tentar entender qual é a nossa onda aqui de Pindorama. o segundo volume do nosso livro Estudos em Decolonialidade e Gênero, que a gente organizou, esse já é o resultado da segunda jornada que a gente fez na época da pandemia, foi toda online, mas a gente teve o enorme prazer de receber a Oyeronque, Oyeronque, que falou diretamente lá da cidade que ela estava, Laos, talvez, e Laos, Olavros, Laos, ela falou, a Rita Segato também contribuiu, ela estava lançando esse ensaio sobre decolonialidade, que a Bazar do Tempo acabou de traduzir, então foi um encontro, a Paula Bacheta, então foi um encontro muito profícuo, muito gostoso, tem textos aqui que a gente escolheu para publicação e eles estão disponíveis, foi a nossa segunda jornada. Em seguida, a gente lançou a tradução do livro da Ilderx Espinosa Minhoso, Escrito de uma Lésbica Escura, Reflexões Críticas sobre o Feminismo e Política da Identidade na América Latina, foi um lançamento muito bacana, que foi na Casa das Pretas, ali na Lapa, que contou com a presença da Paola, que estava no Brasil, ela estava de Berkeley, e é um escrito da Ilderx que transitava em Shells. Aí a gente falou com ela, conversou com ela, é de uma fase dela mais pós-estruturalista, mas é um livro importante. Nós estamos traduzindo e vamos lançar também uma coletânea que ela organizou, que é Feminismo Decolonial, Contribuições Metodológicas, isso ainda está sendo produzido. E temos Saberes Decoloniais das queridas Mery e Rafaela, com essa discussão, que é essa discussão importante da literatura, que é também um campo importante nesse processo de descarabelizar. E vamos lançar da terceira jornada, a terceira jornada de estudos que a gente fez foi em São Luís, e a gente vai lançar o livro com as contribuições que foram produzidas na época. Então, é basicamente um esforço editorial, um esforço de criar um selo dentro de uma coletânea que tenha essa característica de trazer vozes que não estão aí, tendo espaço para divulgação dos seus trabalhos e que tenham essa preocupação com a divulgação do pensamento afrodiastórico, aberíndico, as reflexões teóricas que isso insita. Esse livro eu trouxe só para aproveitar para dialogar com a América, é uma feminista emancipatória, porque eu gostei disso, que é o feminismo da Branca Moreira Alves, de Agri Nipitani, que são clássicas feministas brasileiras, eu recomendo muito o feminismo no Brasil, e elas vão fazendo todo o retrospecto da história do feminismo, e quando chegam no Brasil, elas reconhecem que o sufragismo era um movimento de classe média alta e que, enfim, existe um certo limite no aporte, mas a importância do sufragismo. Eu gostei do início dessa parte, eu trago como provocação para a gente depois falar que elas dizem o seguinte, entre os costumes trazidos da Europa, e implantados no Brasil estava a manutenção do status inferior da mulher. De um lado, a mulher branca, membro subalterno da classe dominante, cuja castidade era a condição essencial para cumprir sua função de procreadora no casamento, de outro, a mulher negra, indígena ou mestiça, explorada como braço escravizado e objeto sexual. Por que que essa, eu acho esse parágrafo importante, porque mostra, já no início, que a, a, a implantação no Brasil da inferioridade da mulher, ela veio através dos europeus. Os europeus trouxeram e implantaram no Brasil um sistema de dominação que já oferiam status inferior às mulheres, às mulheres brandas que eram procriadoras e as mulheres negras, indígenas ou mestiças que eram exploradas como braço escravizado e objeto sexual. Então, acho que elas reconhecem, elas reconhecem aqui que gênero, como diz a Lugones, ela é, faz parte da colonialidade. Eu termino aqui com isso. É um livro muito bom, um livro que elas trazem bastante depoimento de várias feministas históricas do Brasil e, enfim, a gente precisa, como diz Mary, não cancelar. Acho que a Mary foi muito feliz nessa descrição. O feminismo decolonial é caracterizado por um estar no meio, na fronteira. Significa reconhecer que estamos sempre participando de vários mundos. Um mundo que vem de uma tradição europeia, outro mundo que ainda está por vir, que é de uma tradição outra. Obrigada. Eu só teria, só a nível de provocação com a querida Suzana, é que eu me oriento mais, talvez isso seja, porque por mais que sejamos interdisciplinares, as marcas de nascença ou da nossa especialização sociologia e antropologia e agora a literatura. Por que eu gosto da literatura das autoras africanas? Elas falam do eu, da biografia e elas falam do contexto, elas falam da história. A história está ali, a história vivida, a história, quer dizer, passa, passa por vários corpos, o corpo, o corpo eu, o corpo social, o corpo planeta. E aí, essa de que a inferioridade das mulheres no Brasil foi trazida pelos europeus, que gênero faz parte da colonialidade, eu teria algumas questões, porque eu sigo mais a Rita Segato, que diz assim, não, o patriarcalismo estava, antes da colonização, estava no meio de várias etnias indígenas. Você lê as histórias das mulheres africanas, das autoras africanas sobre a África, mesmo no período colonial, havia uma hierarquia, havia divisão sexual de trabalho, divisão sexual de poder, divisão sexual de reconhecimento. Então, eu acho que também é muito forte essa dizer que foram com os europeus que trouxeram essa inferioridade para as mulheres do Brasil. Concordo, sim, que é os conceitos também da Rita Segato, que uma coisa que é o patriarcalismo da aldeia e o patriarcalismo de Estado, as violências que haviam entre os povos indígenas, entre os povos na África não escravizados e mesmo entre os escravizados, que lê, por exemplo, aquele romance, desculpe, talvez meus 82 anos eu fico meio flutuando, A Cor da Pele, quando o escravo negro denuncia a escrava negra para assinhar que ela estava dormindo com o patrão. Isso não foi uma forma de traição de um homem negro contra uma mulher negra, sabendo que ela ia ser chicoteada? Entre os indígenas era a mesma coisa, principalmente quando em sociedades como o Diop, que é um grande historiador sobre a África, 200 anos da África, que ele compara 200 anos da África com 200 anos da Europa, quando ele diz quando a chegada do cavalo ou a chegada da conquista com os homens, a divisão sexual do trabalho, os homens na guerra e as mulheres na agricultura ou as mulheres alimentando ou fazendo as armas de guerra, se deu uma divisão sexual de poder. Agora, concordo que muitas das violências, o feminicídio, a própria Segato, considera que foi uma introdução veio depois dos colonizadores e faz parte da colonialidade, mas as violências já existiam e o patriarcado é bem mais antigo do que a chegada dos europeus na América, mas isso são posições contrárias, para vocês verem, é interessante que há muitas coisas que os feminismos decoloniais concordam e outras que têm perspectivas diferentes, não há esse alinhamento, como nunca houve também, nem no marxismo, nem na sociologia, as correntes de pensamento, inclusive porque, como disse bem, a Suzana tem muitas, essas disputas de poder influenciam também as sistematizações do conhecimento. Tudo bem? Tudo bem? David, agora eu vou pedir o seguinte, eu sei que é pedir muito, David, mas que um fogo bem amigo, porque senão não lhe dou mais comida quando você vier no Brasil. Não, mostra mais lá na minha casa se você me criticar muito, se você faça uma crítica ligeira às feministas decoloniais, fale no seu livro maravilhoso que é o after decolonial, depois do decolonial e que também nos dê uma mostra da grande pesquisa, o David está fazendo uma pesquisa desde os anos 90 ou até antes sobre a questão dos evangélicos e da Igreja Universal e algumas relações internacionais e é uma crítica que eu creio que eu já coloco como meia culpa como feminista decolonial, estou começando agora, quer dizer, já comecei há algum tempo, pesquisa sobre violência policial no Morro do Alemão e como as mães de jovens tidos como bandidos, como é que muitas delas foram para a Igreja Evangélica, quer dizer, de ver o lado negativo da Igreja Evangélica e não se pergunta uma pergunta que eu acho que o David pode discutir mais, mas por que que a Igreja Evangélica está crescendo muito e quais são as bases a nível do povo. David, desculpe, fala do que você quiser. Bom, muito obrigado, me sinto muito, me sinto muito honrado como parece que o único homem neste fórum e também porque sou grande admirador da Mary, da sua trajetória como de ativismo, de luta e também sua trajetória intelectual, como ela falou, não? Ela foi muito revolucionária estudar empregadas domésticas nos anos 60, não? e isso marcou. Então, agradeço muito esta oportunidade. Este livro que eu fiz agora, que eu publiquei faz um ano atrás, é uma tentativa de abrir um debate, porque um dos problemas, um aspecto da vida científica hoje é a divisão entre campos que nós não falamos entre diferentes campos. pensamos. Penso, talvez, não é verdade, mas penso que para a minha geração, que é a geração privilegiada da pós-guerra, nós, apesar das divergências, teve mais intercâmbio, mais diálogo, às vezes acirrado, do que hoje. hoje nós tendemos a nos fechar em seminários, revistas, departamentos estancos. Então, eu quis abrir um diálogo, o livro se chama Depois do Decolonial, Não contra o Decolonial, e também me limitei muito, me limitei só ao Decolonial latino-americano, só a alguns autores, porque quis entrar nos textos e não é possível ler todos os textos, e discutir alguns, certos pontos, talvez pontuais, não sei. E é assim abrir, sim, é assim chamar a atenção para a necessidade de estudar os textos, porque outro problema que a gente tem hoje, talvez porque tem demais para ler, demais para falar, demais para se entristecer, é que nós o hábito de ler um texto com cuidado é menos comum do que tem sido no passado, e tem muita crítica do neoliberalismo, do Decolonial, disso, do outro, que não é baseado nos textos mesmos, então me limitei. E acho que meus argumentos provavelmente têm muitos defeitos, mas quis avançar nesses dois sentidos, abrir debate e abrir debate através das divergências e também ler os textos. Bom, uma vez, isso são temas que são relativamente novos para mim. E um das, uma das, antes de seguir também, tenho, não, espera, um dos aspectos que me chamou muito a atenção era que o Decolonial se divide em pelo menos dois, e provavelmente muitos mais, pelo menos dois ramos, dois canais, não, que são o que eu chamo os gurus do Decolonial e o feminismo Decolonial, e na verdade comunicam pouco entre eles também. Enquanto os gurus Decolonial, uma coisa de se notar é que não falam da questão feminista e menos da questão lesbiana, trans, etc. Isso é uma, o que em inglês se chama blind spot, é um ponto, é um ponto cego para eles, não, pelo qual eles foram um pouco criticados, não, alguns criticaram o Quijano um pouco, mas é por isso. Agora, como vocês provavelmente sabem, apesar de que não foi, talvez a Mary vai falar disso depois, nas últimas duas semanas, como por acaso, explodiu um escândalo em torno à figura do Boa Ventura de Sousa Santos, que é um dos três gurus mais prominentes, com o Minholo e o próprio Quijano, lá em Portugal, com denúncias de assédio sexual e também de assédio acadêmico, ou seja, de manipulações acadêmicas, ao ponto que ele foi afastado, bom, ele já é emérito, é aposentado, mas não, foi afastado no seu centro, se montou uma investigação, enfim, são rumores que datam, não datam de hoje, na verdade, mas explodiu numa publicação em inglês, onde, bom, não vou entrar em mais detalhes, mas é um pouco irônico que justamente hoje, nestas semanas, isso explodiu. Mas, como digo, tem uma divisão, digamos, são simplesmente, em grande forma, são sendeiros ou caminhos ou trilhas bem diferentes, ou decolonial, esse decolonial epistêmico que fala do, como chama, da epistemicida, por exemplo, ou decolonial feminino que fala mais da violência, da vida das mulheres, na verdade, e das causas das causas históricas, estruturais, culturais do sofrimento das mulheres. então, isso é uma coisa, digamos, a cisão, não sei se tanto cisão, talvez não deve exagerar, mas a diferença entre essas duas vertas do decolonial. agora, como criar um campo, como, já foi criado, mas como desenvolver o campo dos estudos decoloniais sem, sem, evitando os perigos que a Mary, a própria Mary, a Mary, a Mary, a Mary, sem identitarismos nem cancelamentos, porque eu sou muito crítico dos identitarismos, tanto, tanto neste, agora, como em outras pesquisas anteriores, não, porque isso não acaba nunca, não, o identitarismo, e porque também culpar uma pessoa dos pecados dos seus antepassados é injusto, pelo menos, não é? Eu não, eu sou inglês e às vezes me, alguma vez me falaram de que, me falaram que eu sou, como venho de um país imperial, com história colonial, agora, os meus antepassados não foram ingleses, não, então, mas isso cai, mas claro, eu sou inglês, não sei, culturalmente, pelo menos, pelo menos, até certo ponto, e hoje, depois do Brexit, nem sei se sou inglês nem culturalmente, mas, o que quero dizer é que culpar a pessoa dos pecados dos antepassados, apesar do que disse na Bíblia, que Deus vai visitar os pecados de tantas gerações, acho que cientificamente um erro, e o cancelamento também, não, o Mery tem muita razão, mas, ao mesmo tempo, a colonialidade como sistema de dominação é uma realidade, não, ou seja, sobretudo, por que se diz colonial, não, porque a colonização deu volta aos sistemas sociais inteiros, não, e foi, nesse sentido, foi muito invasor, uma invasão em todos os campos, não, no campo econômico, político, social, e também, evidentemente, na própria vida, tragicamente, não, esse caráter invasor do poder é um fenômeno importante, não, como, infelizmente, hoje, por exemplo, nós vemos isso como o poder das máfias, das máfias, nas favelas do Rio, seja no interior do México, seja em Colômbia, onde estive lendo hoje ainda as forças ou as milícias ex-revolucionárias ou do tráfico controlaram grandes partes inteiras, os setores inteiros da geografia do território colombiano e eles exercem seu poder com mão de ferro. Isso é um poder invasor. Então, as imposições estrangeiras são só uma forma de imposição. Acho que também atrás do anticolonial ou do decolonial tem uma esperança de uma sociedade sem autoridade, sem dominação, o que é difícil. Mas, pelo menos, o problema na América Latina e não só é de que tem formas de dominação sem legitimidade, como aquelas que eu acabo de nomear. E também porque esses mesmos poderes fácticos, como alguns chamam, penetram até o próprio Estado, que perdem legitimidade, como se pode ver no interior do Brasil, na Amazonia, como se pode ver também no México. a própria Rita Segato numa conferência que eu assisti no YouTube fala dessa forma também das máfias, dos poderes, digamos, paralelos, poderes invasores que se apoderam de comunidades inteiras. Isso é o que ela chama de esferas paraestatais de controle da vida. Agora, o que seria, o que é uma forma de contrariar, de uma forma de pensar, uma espécie de quadro alcabusto analítico para contrariar, entender e contrariar essas realidades? Isso é um grande desafio, porque estamos vendo que a própria democracia está em crise, mas a própria democracia tem, não sei se facilitado, mas permitido o ascenso ao poder de pessoas que são propriamente antidemocráticos. Vocês no Brasil sabem muito disso. Foi por fortuna que evitaram uma repetição no ano passado. e na França pode acontecer, temos poderes estatais muito centralizados, eu acho que caio um pouco fora do tema deste fórum, mas acho que tudo isso tem que se repensar, não sei se a decolonial facilitaria, apesar de uma, mas tem um aspecto do decolonial que facilitaria que o decolonial chama para as bases, chama para movimentos sociais, não é? E um aspecto problemático da democracia atual é a hipercentralização do poder, não é? Como vocês atestiguaram no regime anterior e como não sei, poderão Deus os livre atestiguar no futuro, como e não mesmo nos Estados Unidos, e na Inglaterra também, onde é um sistema muito centralizado, não é presidencial, mas é muito centralizado. Temos que repensar essas coisas. Agora, não quero falar muito mais, mas um aspecto do feminismo decolonial que é justamente isso, é uma tendência muito anti-autoritária. O tono dos escritos de pessoas como dos Santos e Minholo é propriamente machista. No meu livro, escrito, evidentemente, antes da revelação destas revelações, que ainda devem ser investigadas, mas são pelo menos creíveis, digamos, é o tono muito machista dos escritos dessas pessoas, são como pontificações cheias de uma arrogância e não tem referência, não tem base na base, tem pouca referência a evidências empíricas, são enormes geralizações históricas, com pouca pesquisa histórica e pouco conhecimento da pesquisa histórica de outros, na verdade. E também a diferença justamente dos movimentos feministas e da literatura feminista, não tem arraigo, não está baseado em movimentos sociais, invoca movimentos sociais, glorifica movimentos sociais, idolatra movimentos sociais, mas não se aproxima tanto aos idolatras que não se aproxima deles para entender, analisar ou escutar. Escutar, sim. E nesse o feminismo decolonial desenvolvido em reuniões, em lugares às vezes muito, digamos, marginais, com financiamento limitado, tem outra perspectiva, mais ligada à vida real, mais ligada às bases. e os movimentos indígenas também têm muita liderança feminina, como vocês devem saber. A presença feminina nos movimentos sociais é um aspecto muito importante de destacar. Eu acho que, bom, talvez finalmente, como Mary falou das igrejas, vou dizer uma coisa, meio que, um pouco a dobre, como vocês dizem, a dobre fio sobre o que tenho observado na Igreja Universal. Eu estudei, é verdade, a Igreja Universal nos anos 90, depois fui estudando outros temas, como multiculturalismo e as ações afirmativas, mas nos últimos anos voltei e tenho feito bastante observação de perto nas igrejas da Universal. E o tratamento da questão da mulher ou da questão feminina é muito interessante, não sei se eu gosto, porque é ambíguo, digamos, como eu digo, a dobre, dupla fia, dupla, não sei como, em italiano é doble talion. É o seguinte, que a Igreja chama as mulheres e os homens a desconfiar das suas emoções e escolher um parceiro racionalmente, insiste muito, muito na racionalidade e também na questão mais na fé, a fé inteligente. desaconselha ter famílias grandes, não? A Igreja não tem nenhum problema com a limitação dos filhos e a limitação da fecundidade e a Igreja evitou participar de campanhas contra o aborto. aliás, o chefe, alguns anos atrás, ele até aprovava o aborto, mas acho que por razões políticas ele deixou de advogar o aborto, mas não se apõe ao aborto. mas a outra coisa é que os pastores, na verdade, a Igreja não tem pastores, tem um casal pastoral. A espina bordosal dessa Igreja é o casal pastoral. Você não vira pastor sem ser casado e a sua esposa faz parte da administração da Igreja. Ela deixa qualquer outra profissão e se dedica à Igreja. Visivelmente, ela não aparece porque toda a condução dos cultos está em mãos de pastores. Mas aí vocês veem evidentemente um patriarcado mal disfarçado e as mulheres se encarregam da administração e de muitas outras coisas. Mas a Igreja insiste que tem que ser casado e ainda mais interessante não tem filhos. Os pastores da Igreja Universal não têm filhos. Cada vez que eu converso com eles, claro, é uma pergunta normal, você tem filho? Não, nunca. Eles dizem que porque a Igreja os transfere de um lugar para outro com frequência, o que é verdade, mas acho que tem mais que isso. E não sei exatamente o que tem de mais que isso. Mas isso para os que falam da reprodução, etc., é interessante. Entre as Igrejas pentecostais, a Universal acho que ela é única nesse aspecto. Então, isso é só para complicar mais ainda o panorama. Bom, muito obrigado pela oportunidade, muitas parabéns pelo seu livro, que eu li com muito interesse, e espero que tenha muito sucesso também. Obrigado. obrigada, David. Você quer algum comentário? Sou sobre o que ele falou? É. Eu acho que a gente pode, eu quero agradecer a fala do professor dele, do professor Amélio, do professor Suzana, do professor Rafaela, acho que a gente pode abrir para os comentários, inclusive de vocês, sobre a fala dele, caso vocês queixem. Vocês gostariam de, alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Eu posso fazer um comentário para a parte do que foi proposto pelo professor David, eu acho, quero parabenizar pela coragem de estar levantando um tema tão importante, que é o tema do machismo recorrente dentro do decolonialismo, acho que ele como homem branco, cis, europeu, está falando de uma coisa que é importante ser falada e que de alguma forma a Luvores falou, mas de uma maneira muito delicada, porque ela não queria confrontar o Ani Gorkirano, mas é fato, eu acho que o professor tem toda a razão, que se vocês forem ler todos os principais autores da chamada corrente colonialidade barra modernidade, que é conhecida a crítica à modernidade, vocês não vão encontrar referência à produção feminina, quando muito, a Anzaldua, que o engolucida ou se apropria, dependendo daquilo, e não fazem referência a Lugones, a importância do trabalho dela, e realmente é um espanto, eu acho que a gente tem que pensar mais sobre isso, então, concordo, agradeço, acho importante o livro e vou ler, é mais um comentário que provavelmente uma pergunta, a gente não coloca o feminismo num patamar da discussão política estrutural, a gente sempre coloca o feminismo como sendo um complemento, é uma coisa absurda, elas mencionam isso, a Pitangui e a Moreira Alves, você não tem na escola um estudo sobre a história do feminismo, você não aprende nas escolas brasileiras e, enfim, mundiais que o feminismo é um movimento político, que tem história, que essas são as suas principais autoras, a gente aprende sobre confidência mineira, sobre uma série de coisas, mas a história do feminismo no Brasil, isso não faz parte do currículo escolar, é o apagamento em cima do apagamento e esse é um outro apagamento, que é o apagamento dentro de uma corrente que se diz anti-sistema, anti-colonial, anti-tudo, mas que não mexe na questão das suas, das desigualdades de gênero. Então, parabenizo. A Mary pode fazer mais os seus comentários. Eu também queria parabenizar muito o Dave e estimular, não somente, é uma pena que essa aqui não tenha tradução ao livro do Dave ou After the Colonial, tem sim como e-book, não é, Dave? Eu acho que e-book ou pelo menos PDF você encontra. A gente pode tentar traduzir na PQ, você pode ver para a gente os direitos, quanto... eu acho que valeria, valeria, porque, inclusive, o Dave tem um capítulo também no livro dele que ele não falou, uma parte muito interessante sobre a Silvia Cusikanki, né, e sobre a propriedade dos trabalhos da Silvia Cusikanki e das críticas que ela faz dura aos autores que ele citou principalmente os chamados culturalistas, como o Rougones e o Boaventura de Sousa Santos. De fato, a universidade, a academia, sempre teve o vício de separar os chamados conhecimentos legítimos e os conhecimentos militantes ou ativistas. então, eu creio que o feminismo, o conhecimento feminista que somente na academia e a RUDERG, os livros sobre divisão sexual, o trabalho da Clara, os trabalhos, os cursos de Mayra e de outros autores, eu não vejo essa fronteira tão clara. Então, eu creio que, por exemplo, o caso do Boaventura de Sousa Santos é uma forma de botar em xeque qual é a coerência dos decoloniais, do grupo chamado grupo duro decolonial, que é tão a favor dos marginalizados, dos grupos subalternizados, algumas das críticas de mulheres que denunciaram assédio pelo Boaventura de Sousa Santos não eram só mulheres, eram também mulheres de... Periféricas. Mulheres chamadas periféricas, mulheres de grupos indígenas e mulheres chamadas mestiças ou mulheres afro-latino-americanas. E agora? Eu acho que esses casos e o caso do Boaventura de Sousa Santos é como nós estávamos discutindo antes de começar com a Suzana, ele nos coloca algo que é o que a Boaventura que eu gosto muito da... 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 da Segato quando a Segato fala de que há que decolonizar as universidades. é um absurdo que as universidades não tenham departamentos para lidar com isso institucionalmente. A questão do assédio sexual, do assédio moral não pode ser deixado para ações individuais. Tem que ser algo que institucional e questionar por que que as universidades não têm quando algumas já têm, por exemplo. Tem... E... essa é uma primeira questão. Eu acho que foi... Posso complementar em cima disso? Só para ajudar porque você falou uma coisa importante. As denúncias elas começaram em forma de fichação desde pelo menos 2018. Por que que não tem um ouvidor uma pessoa que é da universidade que fala que tem uma coisa errada? Quer dizer, cinco anos se passaram e ele assediou mais mulheres em pelo menos cinco anos. Então a Universidade de Coimbra é co-partícipe. Claro. É omissão. Estava nos muros da universidade. Estava nos muros, nos banheiros, todo mundo sabia no corredor, não ofereceu, tinha que partir da própria instituição uma averiguação. Óbvio. Ela foi... A Universidade de Coimbra foi em Conimbensas. Desculpa, mas é por mim. Porque realmente os portugueses agora querem ser os justiceiros. A gente fazia coisa nos casos de racismo, nos casos de assédios, nos casos de... Eu trabalhei muito tempo na Unesco com a Miriam Bramová e fizemos vários estudos sobre violência nas escolas. Agora, há essa onda de interesse da violência das escolas, como se a violência estivesse chegando externamente de um ataque às escolas. E as pesquisas sobre violência na escola vêm desde os anos 70 às violências dentro da escola. Às violências de abuso de poder de professores contra alunos, de alunos contra professores, da questão armada. Quer dizer que se a época bolsonarista mais estimulou essa banalização da violência, não é de agora. se nós lemos a história do Brasil, o Brasil é um país violento. O Brasil é um país violento desde a sua colonização. Então, a violência é um tipo de colonialidade. Ela se muda. E essa questão do... O David, eu acho que valeria uma palestra só sobre a sua pesquisa, David, com os... com a questão dos evangélicos, que é algo que nós no Degre, nos nossos bate-papos, de vez em quando, discutimos. é a cultura do familismo também. É a cultura do familismo. Por que as mulheres se sentem tão abrigadas dentro das igrejas evangélicas? A defesa da família. Mas que família que defendem os evangélicos? Nesses estudos com mães de chamados filhos bandidos ou filhos que foram assassinados pela polícia, muitas mães entram no complexo alemão ou em outras, na Maré, em outros lugares. As pesquisas que nós estamos desenvolvendo, inclusive, com as mães que lutam por justiça social e também, desde 1917, com as chamadas mães de bandido, foi na igreja evangélicas que muitas dessas mães escutaram algo que é muito importante. A culpa não é sua. Não se sinta culpada quando nós vivemos numa cultura da maternidade onde, mesmo quem não é mãe de bandido, se sente culpada por tudo que filho faz. Muito bom. Então, a mulher convive com essa culpa e as igrejas evangélicas, é como o Dave coloca muito bem, elas não chegam a cargo de poder, mas elas se sentem úteis, elas se sentem que estão fazendo alguma coisa e que estão participando. Quer dizer, nós estamos precisando mais de teorias que venham do grounded theory, as teorias que venham no chão, no chão da favela, no chão. Eu acho que o decolonial é muito isso, em que medida nos serve a teoria A, B e C se ela não leva em conta essa cotidianeidade dessas mulheres ou por que o familismo se reproduz com tanta facilidade no Brasil, em especial entre as chamadas classe baixas e entre mulheres negras. E o feminismo é algo que nós não dissemos aqui e muito contribuiu e a Logones também fala muito nisso, que o feminismo decolonial não surgiu assim, não. Tem uma grande contribuição do chamado feminismo negro e dos debates sobre interseção, ainda que tenha vários também, uma outra debate, vários debates sobre o conceito de interseção, mas que contribuiu. Ou seja, pessoal, espero que tenhamos tanto o David com essa questão, achei-se fascinante quando diz assim, a democracia é problemática e o que o decolonial pode contribuir para que essa não seja um conceito de retórica. É da onde que nos veio, como é que se aplica e se hoje se aplica. E o que é as diferenças entre democracia participativa e democracia representativa. Aplicar no parlamento e actar nos movimentos sociais e no cotidiano e qual é a interação. Bom, pessoal, eu acho que a gente falou muita coisa, mais em termos de bricolagem do que propriamente de aprofundar e agradeço muito ao David, à Suzana, à Rafaela, à Carla, que está aqui conosco, às mulheres que participaram, Clara, a Clara de lá e a Clara de cá, a Clara que tem um nome que Deus me livre, Paulo Rafa, está vendo? As nossas limitações. e a Natácia Cristina e a Isadora e todas. Onde que as pessoas encontram, onde a vida na lei das livrarias as distribuidoras estão perdendo o livro, digamos. Lamento, não me dizer que o livro está esgotado. Se você comprar o livro, compra aqui com a gente. compra ali com... Agora, quem quiser comprar o livro... Pode pagar duas, três vezes. Olha, eu achei... Eu achava, foi até a Clara que disse, mas, a gente vai fazer um lançamento sem livro? Porque é tão bonito ficar lançando os livros, não é? Vai falar para lançamento, vem de lançar livro, não é? Só que você lança capitalisticamente. vocês mandam o dinheiro para cá e eu mando o livro para lá. Mas é um lançamento. Passa o Pix, você passa o número do seu Pix para a gente. O Pix está ali e aqui para nós. Pode pagar as duas ou três vezes, porque eu não quero ter o preço nisso, mas eu já comprei 12 que vão ficar aqui. Agora, se em última análise não se interessar, porque eu sou maníaca, eu não... Eu compro eu compro no Kindle e compro no livro, porque com o livro eu dialogo, eu risco, eu xingo o autor nas margens, a gente faz para a confusão, né? O Kindle... E o Kindle tem um problema, você só vai até 30% do livro que você pode fechar, o resto não, mas no Kindle custa 25 reais. E o do... Dave, não escute isso, mas o Dave também e o PDF podem se piratear. Oi! Oi! Tudo é pirateado. Decolonizar o conhecimento, né? Se você interessa traduzir, eu posso colocar em contato com o... Sim, sim, manda... manda o contato da editora se ela for legal e não cobrar muito. A gente não sei, mas... A gente vai... Pelo menos, não sei, se a editora se interessa... A nossa, a gente se interessa. Tem uma pessoa encarregada e eu vou falar com ela, vamos ver. É que sou eu que estou falando? Você passa o e-mail para ele. Eu passo o contato dela para você. mas você passa por... Não sei, pode passar um PDF pelo Google Translate? Agora, chama... Não, chama... Elf... Não, você tem um novo, tem uma versão do Google Translate que é um pouco mais caro. Não sei, você paga 15, 10 dólares por mês, uma coisa assim. É assim, você pode... Você faz um artigo inteiro em 10 segundos, um livro inteiro em 2 minutos. A gente traduz. Não, não, a gente não traduz. Não, não, pelo Translate, não sei não. Não, eu vou te dizer. Ok. Ele vai entrar. Enfim. Bom, pessoal, obrigada, desculpe, por tanto tempo. Obrigada, Adelio. Agradecer a Adelio, a Adelio, a Suzana, a equipe do Nudern, Rafa, a Nastácia e Clara, a Clara Araújo, do Nuderno, que teve aqui até agora. É um prazer a gente estar aqui discutindo, estar aqui aprendendo cada vez mais. Obrigada a todo mundo e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.